Atendimento, boa tarde, com quem eu falo. Olá, tudo bem? Aqui é o Humberto. Eu queria fazer uma mudança nos meus pacotes do Brasileirão. Qual mudança seria, senhor? Eu quero cancelar a Série A e assinar a Série B. O senhor quer cancelar a Série A e assinar a Série B, é isso? Mas é porque assinando a Série A, você já ganha a Série B. Não, mas eu quero um só. Você quer um só? Quero ver a Série B. Não, mas é porque você ganha de graça, senhor. Não, mas eu só posso um só. Mas é que consta aqui no seu cadastro que o senhor é torcedor do Atlético Mineiro. É, eu sei. Bom demais, meu Deus. Mas o senhor pode ter uns dois pacotes ao mesmo tempo. Não, eu quero só um. Tem certeza? Eu quero um só! Tá. Porra! Tá bom. Vacina a Série B aí, todos os jogos, né? Todos os jogos. Todos os jogos. Exato. Aguarda só um minutinho que eu vou mudar. Obrigado. Vai ser bom demais. E aí, Luciano? Tranquilo, meu irmão? E aí, moleque? Tranquilou? Já. Tô vendo que tá de olho no adversário do Corinthians na pré-Libertadores. Tem que fazer de olho mesmo. Pré-Libertadores é difícil. Vai que o Corinthians passa dessa porra aí. Vai foder tudo. Não vai foder. Não tô entendendo. Como assim? Vai foder tudo o quê, cara? É, vai que o Corinthians vai passar? Aí acabou o mundo, né? Não vai? Como é que não? Não tô entendendo muito. Como assim, João? Quer Corinthians passe? Óbvio que não, porra. Tem que ser um 5x0 pros caras. Que isso? 6 na volta, porra. Que isso, cara? Tá maluco? Caralho, mano. A última vez que a gente caiu... Tolima, né? Sim. Ano seguinte, Libertadores Mundial. É verdade, porra. Aí, porra, você caiu esse ano. Com certeza ano que vem já vai, já compra. Faixa de Kid Tri Mundial, caralho. Tu pensa a frente, irmão. É, porra. Caralho. Caralho. É, Arthur. Tranquilo, irmão? Qual é, Dudu? Qual é, mano? Tranquilão? Tranquilão, cara. Vai ficar com sócio pra caralho cada dia a mais. Esse negócio com sócio vai ficar irado, né, mano? Foi fora mesmo. E vai ser muito mais. Fala que acabou agora a promoção, né? Acabou nada, cara. Tá perdido? Acabou, não? Óbvio que não, cara. Tá porreto? Acabou agora no fim do ano. É, acabou aí. Acabou, mas entrou a nova agora. Entrou a promoção, tira. É, o 2020 do Gigante, pô. É mesmo? 80% de desconto. Tá maluco. Tempão de um real do Hector. Pô, porra toda. Porra toda. Que irada, hein, mano? Isso que eu não falei de carnaval, hein? Carnaval tem outra promoção. Folia Cruz Maltina, pô. Minha. 60% de desconto pra quem foi em bloco. Todo mundo foi em bloco ganhando 60%. Caralho, moleque. Muito foda, cara. Que irada. Essa reta final vai ser maneiro mesmo. Vai ser demais mesmo. E aí depois vem a Páscoa do Gigante, cara. Demais, 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 demais. Comprou um ovo, 5%. Dois ovos, 10%. Aí vai embora. Cara, demais, demais. Caralho, moleque. O marketing do Vasco, eu tô te falando, tá pensando na frente da rapaziada, cara. Os caras tão muito bem mesmo, cara. Te falei de outras crianças? Tu não viu, né? Não. Almirantinho. Viu uma criança na rua? 20% de desconto. Basta ver. Viu. Só olhou. E aí se você ficar vendo muita criança, o Vasco te paga. Ah, que... Te devolve o dinheiro. Vai passar por uma creche então aí? Porra, aí fudeu. Só do bilhete, o que eu tô te falando. Caralho, moleque. Vai ficar de novo, Black Friday, Natal, e aí vai embora de novo. Era 2021. Vai embora. Cara, é muito ruim, né? 500 mil sócios, caralho a quatro. Puta. E você vai virar sócio? Não, mas... Vira aí. Mas não importa, eu não te perguntei isso. Eu não sou mais caído. Você vai virar sócio agora. Você vai virar sócio agora. Fala com essa porra, Dudu. Merda. Vamos lá falar com a tua mãe. Ué, moleque. Tranquilo? Como é que tá, gato? Tu que deve tá bolado, né? Por quê? Porra, 2019 ganhou coisa pra caralho. Porra, 2020 você deve ter perdido a graça. Ah, não. Perdeu a graça não, porque mudou tudo agora. Mudou tudo. Mudou tudo. Tá vendo notícia, não? Tô, pô. Diretor do Flamengo mudou a porra toda. A gente vai jogar outras paradas agora. Como assim, cara? No início do ano, jogar o argentino. A gente não tem argentino. A gente conseguiu uma brecha pra jogar o argentino. Agora, já é isso? Ah, depois volta pro Brasil. Voltou pro Brasil. Carnaval. Carnaval. Vai desfilar, vai desfilar. Desfilar? O título tá perto da gente. É mesmo, cara. Se a gente conseguir focar, o time tá unido, tá andando maneiro. Caralho. Depois voou a Europa Champions. Mas nas oitavas, vai entrar nas oitavas de final? É, porque vai focar aquela porra de jogo. O time da Bulgária, porra. Não tem nem graça, né? Não tem graça. Chega nas oitavas já, tudo mais. Vamos chegar a jogar pra galera. Vai direto. Depois, Copa América. Copa... É porque o Flamengo não é time, né? É seleção. E aí já conseguiu. E aí sim, a gente volta pro Brasil. Ah, é o Brasil. Porque aí já passa umas 26 rodadas do brasileiro. E aí a gente dá uma chance pros outros times tentarem ganhar. É, a gente já pega no vizeto sexta até o final. Eu acho que vocês vão ganhar também. É, tudo nosso já. Caralho. Tranquilo, né? Ai, fodeu. Ô, Davi. Ô, irmão. Que isso, cara? Ah, tô bolado, mano. O que que houve, cara? Tô muito puto, cara. Calma, o que que aconteceu? O ano já começou assim, mano. O ano já começou... Calma, o que que houve, cara? São Paulo, com essa merda esse time, cara. A gente também jogou o time ainda. Eu fui convidado pra jogar a porra da Florida Cup, Copa Mickey. Não foi convidado. Não foi convidado. Explica isso, cara. Não foi convidado pra... É, porra. A gente vai pra porra lá nos Estados Unidos jogar aquela merda. Vai ganhar o que esse ano? Olha o cachorro de titular nessa merda. Troféu do Mickey lá, pô, maneirinho. Aí a gente ganha lá, porra, foi o último título. É bonito, né? E porra, não ganha mais nada. É, mas calma, fica calmo, cara. Troféu é maneiro. Mas calma, ano que vem chama de novo, cara. Ai, calma, que coxa, mano. Vai chamar com certeza, acredita em mim, cara. Fica assim não, cara. Acabou o ano já, cara. Não, calma. Que isso, cara? E aí, Italo? Tranquilo, irmão? E aí, moleque? Quanto tempo, moleque? A cabeça do Botafogo tá orgulhoso, né? Botafogo S.A. evoluindo, caralho. Tô só esperando, moleque. Esperando o dinheiro cair, né? Ficar milionário. Não, esperando o novo técnico. Do fogão. O Botafogo tá com o técnico aí, renovou com o Valentim, porra? É. Mas, é, mano... Como é? É? Renovou? É, tem que esperar que ele vai entrar no lugar dele, né? Porque uma hora essa porra vai cair. É, isso é verdade. Porque é ruim pra caralho. É, isso aí. Carioca, no máximo, quarta rodada do Brasileiro. Vai ter uma eliminação precoce na Copa do Brasil, que eu sei. Ele é assim mesmo. E vai chegar ali na quarta rodada aí e a gente vai conseguir, de uma vez, trazer. E com o dinheiro que a gente vai ter. É aí, milionário. Com a pessoa totalmente competente na diretoria. Vem o Celso Roach da vida aí. O que? Talvez o Barroca voltando. Barroca, né? Acho que vai ser. Felipe Tigrão, talvez. Tigrão, pô. Uma espinosa ali com o... Caralho, cabeça por trás. Caralho, S.A., pô. Pode fazer a pergunta, com a vontade. Renato, como é que vai ser o posicionamento do Grêmio pra esse ano? Como é que vai ser a filosofia do clube? É uma boa pergunta, porque em 2019 eu bati muito na tecla do melhor futebol do Brasil, né? E aí eu comecei a falar nisso e aí os times começaram a querer jogar também o melhor futebol do Brasil e agora o Grêmio vai na contramão, né? O Grêmio deixa o melhor futebol do Brasil de lado e vai jogar o quê? O pior futebol do Brasil. A gente tem grandes concorrentes, a gente sabe disso. O Corinthians deixou esse posto agora, muitos empates, jogos duros, 0x0. Muito bacana o projeto do Corinthians, mas mudou agora e agora a gente tenta assumir esse posto aí. O Vasco vem muito forte, contratou o Abel, a gente sabe que é o nosso potencial maior adversário, mas a gente vai pra cima, quer dizer, a gente não vai pra cima, a gente fica recuado, não vai pra cima, vamos buscar o 0x0, vamos buscar perder de 1x0 aí pra ter esse futebol, o pior do Brasil aí, bem desempenhado. Obrigado. O, oi, é do, é do escritório do advogado Marques? É o doutor Abílio, que é antigo amigo dele, eu preciso de um trabalho, eu tô mal. Fui demitido do meu ex-empre... Abílio! Só um segundo, eu já te li. Caraca, que coincidência, eu não tinha que conhecer seu terno, tá por aí o quê? Férias? Como é que tá? Eu tô demitido, eu tô aqui demitido, tô procurando emprego. Como assim demitido? Eu fui demitido, vocês me demitiram! Não! Vocês me demitiram! Desde 2013 que vocês não usam meus trabalhos! Ano passado eu cheguei pra trabalhar, fiz um levantamento lá de jogadores, botei na mão de vocês. O negócio do Cleiton foi legal, você levantou... Achei! Mas você é valorizado aqui sim! Você é o nosso maior ídolo, você é o nosso camisadeiro. Você fala isso pra todos os advogados do Marques. Nunca! Você é o nosso maior ídolo! Doutor Abílio, porra! É o time do Doutor Abílio, pessoal olhando na rua, time do Fluminense. Doutor Abílio. Ano passado o Cruzeiro me ligou, ficou me ligando e ele falou, Doutor Abílio, Doutor Abílio, preciso de ajuda, preciso de ajuda. Eu não fui! Eu fui fiel! Você não ousou falar com os cruzeirenses não, né? Eu fui fiel! Pelo amor de Deus, Abílio! Olha só o seguinte, deixa eu te falar um negócio. 2020 tá vindo aí. A gente vai precisar de você pra caralho, porra! Você fala isso toda hora no aprendizamento? Desde o Carioca, o time do Fluminense tinha uma merda! Vai ficar ali na rabeira de cair, de se eliminar... Vai ser só na tua conta! Vai ter hora extra, vai ter trabalho pra cacete! Gostei! Vai ser um ano forte pra tua família! Porra! Bota esse casaco, esse paletor legal que tá... Pô, cadê? Tá desfacizado, porra! Eu bem vi que o bambu tá irregular, tem um jogo... Porra lá, tá vendo? Esse é o abílio que eu gosto! Esse é o abílio! Pode perguntar. Presidente, como é que veio o Palmeiras pra 2020? O planejamento do clube, porque 2019 foi um fiasco, né? Então, 2020 do Palmeiras vai ser um ano de muitas mudanças. Por exemplo, as cores do Palmeiras. Verde e branco não traz essa agressividade que a gente quer, é uma coisa mais blasé, mais tranquila. Vamos de preto e vermelho, que é uma combinação maneira, uma combinação legal, original, que vai ser nosso mesmo. Outra coisa também é o nome, sociedade esportiva... Não tem nome de time, entendeu? Não tem nome de coisa, porra! Clube de regatas Palmeiras! Já começou por aí pra dar uma cara nova pra esse time. Outra coisa que a gente tá pensando aí no Luxemburgo... Descobrimos aí que ele tem uns parentes portugueses, que dá pra puxar a cidadania. Então, o pai dele vai ser português, e aí ele vai poder tirar a cidadania portuguesa, pra dar uma mentalidade diferente aí nesse time, mentalidade europeia, uma coisa... Uma inovação, sabe? Uma renovação, uma coisa bem diferente. Sobre reforços, a gente tá pensando aí em umas peças, uns laterais experientes com um tempo bastante aí na Europa, um volante prodígio que tem ficado um tempo ali na Itália mais ou menos, e um atacante novo, matador, que tem fracassado lá fora. Oi, você pode perguntar. Como é que é o planejamento do Inter pra 2020? Como é que o Inter se vê nessa temporada? Os planos pra títulos, contratações? Fala pra gente. Então, o Inter vem forte em todas as competições, Gauchão e Libertadores. Vamos guardar as duas frentes aí mesmo, vamos pra cima, sem ter piedade de ninguém. Presidente, e o Brasileiro é a Copa do Brasil? O que que tem? Você falou que as competições que o Inter joga é o Gauchão e Libertadores. É, porque o Brasileiro é a Copa do Brasil, a gente nem joga mais, né? A gente vai botar um time lá, misto lá, subir 15, sei lá, que a gente não ganha nada mesmo. 200 anos que a gente ganha nacional. Vai jogar pra quê? Desgaste, e a calendário apertar. Gauchão, que a gente tem chance, se eu queremos jogar com o time em reserva. E a Libertadores, que é um milagre que a gente pode ganhar de novo aí. Mas, de resto, a gente tá de boa. E aí, Léo? E aí, cara, tudo bem? Tranquilo? Tá cheio de pressa aqui. Venezuela. Venezuela? É, moleque. Férias? Pô, maneiro. Não, é trabalho. Trabalho? Venezuela, trabalho. Mas que isso? Tô em empresa de recesso. Não, eu vou passear lá. Vai passear? Ué. Mas era trabalho, agora é passear? Não tô entendendo. Eu vou passear, trabalho. Vou passear, vou ver a média de altura das pessoas. Se eu vira um maluco baixinho assim, que dança bem assim, vou tratar pro Santos. Contratar pro Santos? Deu certo uma vez, né? Deu certo pra caralho. Mas tu... Mas... Soteiro tá lá, que baixinhozinho. Não sei se ele tem primo, falou que nem sabe todo mundo lá. Vou lá ver. E aí, tu vai pra lá. Vou lá ver, é. Não se enlouqueceu, não é? Não, vamos lá. Tamo lá. Um metro e meio, mais ou menos. Quanto é isso aqui? Mais pra baixo. Vai aqui. Oi, Léo. Ei, show. Vamos viajar, ô. Vamos viajar junto. Opa, tudo bom, amigo? Bem-vindo a CBF, tudo bem? Eu protocolei um pedido aí com vocês, no e-mail. Ah, do e-mail. Entendi, entendi. Isso, você recebeu? Recebi. Você entendeu o que eu falei? Não, pode que eu não entendi, tá confuso. Ano passado, tive um probleminha na Série A. Que negócio... Ah, o Cruzeiro caiu, é. O que é isso? Não é bem assim. Não é problema, não fui bem. E ano que vem eu estou de volta, né? Mas aí eu queria um negócio de mudar o nome. Não tá legal. Esse negócio de... Mudar o nome da Série B? Tipo... Mudar a Série B. É, mudar a Série B. É patrocínio, que é naming rights. Não, não, não. Naming rights da Série B. Você entendeu. Você entendeu errado. É mudar mesmo, mudar. E os meus amigos, a gente criou um negócio entre a gente que acabou pegando, pegando a moda, Série A2. Que a gente chama Série A2. Porque o negócio de A, B, C, D, C... Não é de alfabeto. Tem gente que não é alfabeto desse lado. E aí, o 1, 2, 3, todo mundo sabe o número. Então, o nosso amigo, a gente começou a chamar de A2 e pegou. Pegou legal. A galera gosta. Tá geral falando, né? É, só estão me sacaneando muito na internet, né? É porque... Os rivais estão me sacaneando. Eu queria protocolar aqui o pedido, mudar. Mudar aqui com você. É porque não faz muito sentido, né, cara? Até pra vocês mesmo. Se você for ver, qual que é o nome de vocês? CBF. Aí. Feio pra caramba. CBF. Que negócio aqui? Qual é a sugestão? C... A2... F. CBF? CA2F. CA2F. Olha aí. Vai embora daqui. Vai embora daqui. É Série A3 pra você, rapaz. Até pra vocês mesmo. De repente, a vez tem... Pra mandar o nome de vocês mesmo. O nome da gente o quê? F? Olha, fala de novo. CBF. Meu vidro tá doendo. Ah, horroroso. Ah, mas... Ah, mas...